O Renato Dior de Lombardi com a gente, Felipe Campos, seguinte, o Felipe, seguinte, Bruno Galhaço tá internado, daqui a pouco você fala, gosto muito desse ator, tem um ator que nega um namoro com atriz, só que ela fala pra todo mundo que tá namorando, eu tô com pena dela, eu gosto dela, olha, famosa toma banho de canequinha porque acabou a água na casa dela, eu acho ela bonita essa moça, eu também acho, ela poderia ser mais aproveitada na televisão, é verdade, e nós podemos ter o novo casal mais famoso do mundo, você não acredita, os dois são muito famosos e podem estar juntos, será que vai dar samba esse relacionamento? Ele é ator mundialmente famoso, é muito adulto, e ela, ela é doidona, ela é doidona, então atenção minha gente, o pessoal pergunta de Fabiola Raiper, Fabiola Raiper deve retornar somente no final do mês, né? Ei Fabiola, aproveitando minha filha, aproveita, seguinte, o cachê de uma cantora triplicou, Felipe, quem é que tá agora ganhando o din-din aí, que tá ganhando uma bolada? Época do carnaval é a melhor época realmente pra poder se capitalizar e ganhar dinheiro, Ludmilla, a funkeira fantástica, olha só, imagens da Ludmilla, ela foi convidada pra participar num camarote no Rio de Janeiro, pra fazer um pocket show num camarote, e aí ela recebe de 30 mil reais, o cachê dela foi pra 100 mil reais, olha, 100 mil reais? 100 mil reais, é o valor cobrado, pois é, nossa, essa música é boa, sobe um pouquinho o som dessa música, Felipe, olha só. E pra agitar o carnaval, pra agitar o camarote, nada melhor do que a Ludmilla, realmente. Ludmilla. Agora eu só não entendo porque o cachê dela saiu de 30, de 30 pra 100 mil reais, mas até aí tudo bem. Lombardi, você gosta da música da Ludmilla? Eu não sou muito fã, não. Não? Eu acho que... A balada é gostosa, né? É lógico, eu acho justo receber 100 mil, agora, quem paga isso? Quem paga? Vai saber quem paga. Quem paga? Você não pagaria 100 mil pra ela tocar na tua festa de aniversário? Vamos poupar aquela festa. Vamos poupar. Vamos poupar. Olha lá, Lombardi cantando, você pagaria 100 mil pro Lombardi cantar? Põe o Lombardi cantando aí, gente. Paga o coco pra cá. Paga o coco pra lá. É corpo, ele fala coco. Vamos lá, Cristiana Oliveira. Atenção, atenção mulheres com mais de 50 anos que gostam de namorar com rapazes mais novos. Cristiana Oliveira tá namorando, Felipe. Me dá um abraço. Judite, não fuja. Não, não vai estragar a peruca, não. Não, não. É, você tem muita sacanagem. Gente, olha o que fizeram aqui, justamente pra não tirar. Olha só. Judite, para. Não, não vai estragar a peruca. Daqui, me dá essa tesoura. Eu tô tentando. Não, não vai estragar a peruca. Me dá essa tesoura. Não, não corta a peruca, não. Não, não. Estragou a peruca do Pablito. Vamos lá. Vamos lá. Gente, notícia. Cristiana Oliveira. A Juma. É a Juma, né? A Cristiana Oliveira é a Juma. Vem pra cá. A Cristiana Oliveira é a Juma. Isso. Ela tá namorando. Quem é o novo amor da atriz? Quem será? Ele me atrapalha. Ele te atrapalha? Ele me atrapalha. Vamos lá. Para. Cacete. Vai, Cristiana. O que é? Cristiana Oliveira tá namorando com um rapaz mais novo. Pois é, não é nenhum famoso, é um empresário, é 25 anos mais novo do que a atriz. Olha. E ela está feliz da vida com essa história. E o que acontece? Ela já teve no passado. Ela namorou com o Rafael William, a foto. Olha só, 10 anos mais novo na época. Ah. Então ela já tem uma reincidência aí de uma história. E pelo que me consta, ele continua 10 anos mais novo que ela. 10 anos, velho. Ele continua 10 anos mais novo, óbvio. E ela gosta realmente de pegar os molequinhos, os menininhos mais novos. O Lombardi. O Lombardi. Sabe que eu entrevistei o Rafael William quando ele se envolveu no primeiro caso. E ele disse que uma das coisas que ele caiu pro lado da droga foi depois que ele foi abandonado por ela. É mesmo? Ele não se conformava a dizer se deixado por ela. Porque ela era uma atriz bonita. E ele é um garoto muito novo. E ele falou que ele tentou, tentou e foi deixado por ela. Não sei se ele me disse que foi isso. Ela tá namorando então agora com um empresário, 25 anos mais novo. 25 anos mais novo. Ela tem 50 já, né? Ela tem 50. Olha aí. 51. Tá bonita, tá bonita. Vamos lá. Talvez 51, 52. Atenção, atenção. Porque depois de trocar de namorado, arrumar o nariz, Bruna Marquezine quer ainda mais mudanças. Olha aí a Bruna Marquezine. Lombardi é fã da Bruna Marquezine e ela sabe disso. Ô, 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 Felipe, quais são os planos da atriz? Como você disse, ela mudou, né, o nariz. Agora tem essa onda de mudar o nariz, né? Mas essa menina é muito nova. Pois é, mas elas entram nessa paranoia realmente de mudar o nariz, de começar a querer mudar toda a estrutura. Não sei o que elas veem de bonito em ficar toda hora mexendo no rosto. Ou o que você tá fazendo? Não, você sujou tudo aqui, eu tô limpando. Entendi. Então, aí o que ela vai fazer esse ano? Ela vai tirar... Para de rir. Fala! Ela vai tirar a carta de habilitação. Ela quer começar a dirigir esse ano. Porque a mãe que leva hoje... Esse ano ele quer... Ela quer namorar... A mamãe leva pra escola. É? É, leva pra escola pra filhinha. De repente não arrumar nenhum namoradinho pelo meio do caminho. Então ela quer mais independência. Ela quer mais dependência. Ela quer um carro. Ela quer, enfim... Ela quer namorar. Quer namorado... Namorado novo ela já tá... Ela vai querer morar sozinha também? Ela quer morar sozinha. Ela quer fazer tudo. Lombardi, você acha que a Bruna Marquezine já tem condições de morar sozinha? Ah, eu acho. Ela é uma mulher bonita. Ela nem precisa nem mexer no nariz. Não precisa. Vamos lá. Felipe, o namoro do Edson Celulari tá ficando sério. Com quem que ele tá namorando? Pois é, ele já há algum tempo, né? Separado da Cláudia Raia. Todos nós sabemos disso. O Brasil inteiro sabe. Tem dois filhos com atriz. Cláudia Raia é parente da... Odete Raia. Da Rabo de Arraia? Não, não. Acho que não. Da Fabiola. Ô, meu amor. Vamos lá. Que lutou. E aí? Aí o que acontece? Ele já há quatro anos, de três a quatro anos, ele tá namorando com a Karin Ruepki. Ruepki. É um nome difícil, né? Difícil. Quem é o cantor? Quem ele tá feliz? É uma atriz. Não é conhecida, não é famosa. Ele tá feliz e disse que vai agora realmente juntar, já tá pensando em começar uma vida de casal Edson Celulari e a atriz Karin. Karin? Ok. Ô, Felipe, tem uma atriz que faltou água na casa dela e ela tomou banho de canequinha. Como é que foi essa história? Pois é. Essa atriz, gente, na verdade, que eu gosto muito e eu acho que ela é muito mal aproveitada na televisão, porém nós temos o hábito de assisti-la na publicidade, nos comerciais de televisão, que é a Dani Suzuki. Dani Suzuki? Olha ela aí. A Dani Suzuki, olha só, ontem acabou. Não, e a água. Detalhe que ela pegou a água na garrafinha, né? Porque acabou a água e ela... Não, é o seu microfone. Isso, o microfone. Ah, é o microfone que tá caindo. Ele tá tentando te ajudar aqui. A Judici tá querendo ser boazinha. Isso, você não acredita. Isso. Vamos lá. Isso. A Judici tá querendo ser boazinha. No Rio de Janeiro. É, logo. Passa em. Ele foi eliminado, né? Vai. Dani Suzuki, fala da Dani Suzuki. Então, a Dani... Ou tomou banho de canequinha? Tomou banho de canequinha, olhem só. Tomou banho de canequinha no Rio de Janeiro. Mas tem o mar lá. Por que não foi até a praia? Tem o chuveirão. Se tomassem um banho no chuveirão na praia. Ah, é momento de gente como a gente, né? Às vezes falta água em casa, né, gente? Falta água em casa, vai lá e faz a serva de canequinha. Dani Suzuki. Tchuchuquinha da Dani Suzuki. Gisele... Gisele a ser mais aproveitada na televisão. É verdade. Gisele Bündchen tá no Brasil. Ô, Felipe, como é que ela desembarcou no aeroporto? Essa mulher é um escândalo. Essa mulher é indivíduo, com maquiagem, sem maquiagem. Uma vez eu encontrei a Gisele Bündchen saindo do avião. E é incrível, gente. Não é fofoca. Com maquiagem, sem maquiagem. Sem maquiagem. A mulher é linda de qualquer jeito. E ela completamente sem maquiagem. Olha só, ela saindo do carro. Gisele Bündchen foi flagrada. E olha, a mulher é incrível, deslumbrante. Você casaria? É lógico. É. Eu não sou besta. Ó, agora, ó. Ela veio sozinha. Ela veio sem o marido. O marido dela acabou com o jogo domingo. O Tom Brady joga no New England Patriots. No futebol americano. Ele acabou com o jogo e vai jogar a final agora no final de semana. Eu gosto. Então, ela... Bom, é um casal maravilhoso. Maravilhoso. Tanto ela quanto o Tom Brady. A Renatinha. A Renatinha aqui, a nossa editora-chefe. Ah, ela deve ter algum problema. Ela deve ter chulé. Pode ser, né? Porque é mulher... Não, não. Vamos, vamos. Agora vamos esculhambar um pouquinho, né? Ela deve ter chulé. Ela deve ter realmente... Acordar com bafo. Acorde, de repente, às vezes, um pouco, um calo. Será que já fez a fieira, né? Porque... A Gisele Bündchen, não. Não, a Gisele Bündchen, não. Olha, atenção pra essa notícia. Andressa Urach... Agora isso é sério, né? Isso é... Eu acho que é... É estranho, mas é sério. Andressa Urach deu a primeira entrevista desde que ficou internada em um hospital público de Porto Alegre. Ela conta... Ô, Felipe, explica pra gente. O que ela falou pra esse jornal? Na verdade, foi pra um tabloide britânico. Ela comentou que... Ela já estava ficando com neurose de cirurgia plástica, que ela estava entrando nessa vibe de querer fazer cirurgia plástica e que uma das próximas cirurgias plásticas que ela iria fazer seria tirar uma das costelas. Ah! Pra afinar a cintura? Pra afinar a cintura. Ok. Agora, atente para o detalhe. Não só a costela ela iria tirar. Peraí, atenção. O Felipe Campos vai contar. Vem pra gente aqui. A Andressa Urach, antes de ter esse problema de saúde, ela tinha programado cirurgias para os próximos meses. Sim. E ela estava pensando em tirar uma costela pra afinar a cintura. Duas costelas. Duas. Duas. E estava pensando em fazer uma outra cirurgia que não é comum. O que ela ia fazer? Gente, vem mais pra cá. Chega mais perto, por favor. Ela simplesmente iria tirar um dos dedos do pé pra poder afinar o pé. Dá pra acreditar nisso? Agora, agora eu te pergunto. Eu, a pessoa, o paciente querer isso, tudo bem. É uma vontade dele. Agora, será que tem médico que tem coragem de tirar o dedo do pé de alguém? Simplesmente só pra afinar o pé? Tem. Ah, Andressa, vamos parar. O importante é que você está viva, cheia de saúde, passou por esse problema, teve uma experiência quase morte e agora o que interessa é que você vai ficar linda. Sem essa super massa no corpo. E com os dedos do pé, né? E com os dedos do pé. Para com isso, Andressa. Não vai na onda de assessoria, muito menos na onda de médico. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Ô, 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 Judite, ela ia tirar o dedo do pé. Ela ia tirar o dedo do pé. Dá pra acreditar nisso? Você não entendeu? Olha, atenção, minha gente. Você queria que ela tirasse? Nem a Judite entendeu. Queria. Olha, Bruno Galhaço está internado. O que ele tem, Felipe? Conta pra gente. Pois é, na verdade ele está internado. Ele só está em observação. Hoje ele já postou um tweet, ele postou uma mensagem na rede social dizendo o seguinte. Estou bem. Ele teve uma crise de cálculo renal e ele já está bem. Ele está em observação justamente, acho que pra tentar expelir a pedra. Bom, mas ele não tem pedra, né? Ele deve ter um rubi, um diamante. Ah, rapaz, ele tem pedra no... É esmeralda. Por quê? Na pedra no rim tem o eu. Agora ele não. Ele tem pérolas no rim, entendeu? É mesmo? É diferente. É, Felipe. É diferente. O Bruno Galhaço não tem pedra no rim. Tem pedras preciosas no rim. Pedras preciosas. Tá bom. Melhoras pro Bruno Galhaço, que ainda está em observação. Gente, atenção. Um ator famoso voltou a negar que está namorando com uma atriz famosa. Mas ela fala pra todos. Ela fala pra todos. Já é agora? Já vai revelar? Então vamos lá, Felipe. Quem é? Não, mas tem mais uma. Tem antes, não tem dúvida. Vamos lá. Vamos nessa aqui, então. Tá. Já pode revelar? Pode. Faz pergunta de novo. Quem é o ator que nega que está namorando? É. Ela é famosa. Pois é. Ela é muito famosa também. Quer dizer, ele é mais. Só que ela fala pras amigas que está namorando. Mas ele dá entrevista e fala que não está namorando com ninguém. Isso já virou, olha, isso já deu pano pra manga. Essa história já teve campanha. Todo mundo querendo assume, assume que estão juntos. Aí chega a época dos namorados. Os dois estão em campanha juntos e tal. Que é quem, quem, quem? Caio Castro e Maria Caçadeval. Olha aí. Caio Castro continua negando o namoro? Continua negando que está com a Maria Caçadeval. Por quê? Eu não sei que bobagem é essa. Porque os dois são lindos. Fantásticos. Daí chega na época que... Não, você não sabe. Ela espalha pra todo mundo. Pra todo mundo. E ele nega. Tá, e só pra gente finalizar aqui. O casal famoso que está se formando foram vistos juntinhos numa balada. Foi quem? Vem pra cá, vem pra cá. Quem? Quem é? Rihanna e Leonardo DiCaprio. Rihanna e Leonardo DiCaprio.